Olá, minha gente! Hoje vamos falar de transporte público. Por amor à verdade e também por justiça, devemos reconhecer o óbvio. O transporte público em Ribeirão Preto tem suas virtudes. Por exemplo, o traçado das linhas e o modelo de integração concebido em outras administrações do PT foi bem planejado e bem executado com eficiência até hoje. Notem como foi engenhosa a solução do Levitrais para completar a integração de linhas conectando-as aos mais diversos pontos da periferia. Temos também uma empresa municipal de transporte público, a Transep que cumpre com mérito suas funções. Sempre foi um órgão da administração indireta integrado por vários técnicos e gestores que são nomes de referência nacional. Mas há, sim, alguns problemas sérios com o transporte público em nossa cidade que ainda penalizam o público-usuário. Por exemplo, é necessário rever a política tarifária com ampliação das isenções, redução das tarifas em determinados dias da semana, gratuidade em outros, finais de semana e feriados, tendo como horizonte o ideal de tarifa zero. É necessário também rever o modelo de concessão que deixe o usuário à mercê das concessionárias, com a completa ausência do poder público, como se o transporte na cidade estivesse inteiramente privatizado e não fosse apenas uma concessão pública. Temos de rever a política tarifária, a política de composição de preços, que ainda permite às concessionárias repassar ao consumidor o custo das obras por elas realizadas. De modo que quem sustenta essas obras de melhorias do transporte público, no final das contas, é sempre o próprio usuário. O transporte público de qualidade tem que ter eficiência, rapidez, conforto e tarifas condizentes com a capacidade contributiva da população. Não pode ser objeto de lucros absurdos, como se esse transporte fosse uma mercadoria e não um direito fundamental. É preciso coragem política para mudar isso. Portanto, para fazê-lo, conto com o seu apoio, conto com o seu voto. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.